No tag de volta e galera, venho trazendo notícias pra vocês, informações atualizadas, como que gira tão rápido notícias aí no mundão da bola, né galera? Principalmente aí, agora, com essa história do Cavani. Mas a gente vai falar sobre uma coisa mais importante pra nós gremistas, cara. Saiu agora uma nota oficial do Grêmio, que eu vou mostrar aqui na tela pra vocês, galera. Mano, sério, eu fiquei muito chocado com isso. A primeira vista eu achei que era montagem, mas não, é direto no site e no aplicativo do Grêmio. Foi noticiado aí que Kahneman e Jeromel testaram positivo pro coronavírus e vão ficar 15 dias aí isolados, velho. Vamos dar uma olhada no que que diz a matéria. Então aqui diz o seguinte. É que o total de 81 coletas realizados aí nessa última sexta-feira pelo método RT-PCR, 79 apresentaram resultados negativos. Porém, dois exames tiveram resultados positivos. E dentre eles, os zagueiros Kahneman e Jeromel. Os atletas estão isolados, assintomáticos e farão quarentena de 15 dias, conforme o Departamento Médico do Tricolor. Desde maio, quando iniciaram os protocolos estabelecidos pela Confederação Brasileira de Futebol, a Federação Gaúcha de Futebol e também a Comebol, o Grêmio já totalizou em 2019 testes em atletas, comissão técnica e funcionários envolvidos com o Departamento de Futebol Profissional. Então essa é uma notícia terrível, né galera? Principalmente porque nossa zaga reserva não vai muito bem. Então a gente não vai ter Kahneman e Jeromel por 15 dias. Kahneman e Jeromel não vão estar jogando, então possivelmente hoje, né? Já estão isolados, saiu o resultado. E o Grêmio vai ter que colocar zagueiros reservas. Isso é uma bomba, velho. Isso é uma bomba, bomba, bomba. Isso aí pode arrebentar com o Grêmio. Esperamos aí que os reservas entrem e façam o seu trabalho muito bem feito, ou pelo menos o mínimo esperado possível, sem erros, cara. Porque são 15 dias sem Jeromel e Kahneman e a gente sabe o quão especiais e fundamentais são esses jogadores do nosso time. Temos mais informações também. Também, como a gente tinha falado antes do Juliano, né? Se despediu lá do Alnasser e tudo mais. E na Gaúcha, ZH já noticiaram também que o Grêmio avalia a possibilidade de investimento para repatriar Juliano. Então o velho conhecido está na mira do Grêmio para um eventual retorno à arena. Juliano, meia que defendeu as cores gremistas entre 2014 e 2016, então teve aí a rescisão contratual e pode estar pintando no Grêmio. E quem pode estar trazendo é o investidor que estava querendo, um dos investidores que também estava querendo trazer aí o Cavani para o Grêmio. Então ele pode estar, sim, investindo para trazer também o Juliano. Então, apesar da condição mais simples de negociação, o investimento estipulado para pagamento de luvas e salários é considerado elevado pelos dirigentes. Por isso, haverá uma avaliação interna sobre o investimento na atual condição do mercado que é viável. Nos dois anos, como jogador do clube, o Juliano disputou 108 partidas, marcou 18 gols, criou identificação apesar de não ter conquistado títulos e deixou boa impressão no ambiente gremista. Na avaliação da comissão técnica, há necessidade de mais um meia de articulação, função desempenhada pelo atleta nas últimas temporadas. Com o aval já conhecido, concedido pelo Renato, a tendência é de que novos contatos sejam feitos pelos dirigentes nos próximos dias para tentar efetivar o retorno. Então, pode ser que o Juliano já tenha uma conversa aí e quem sabe chegam aí numa decisão e num negócio de retorno para o Grêmio, que seria excelente esse retorno do Juliano. É, meus irmãos, é esse investimento aí do Juliano. Se tivesse, né, se realmente tiver um investidor ali para trazer o Juliano. Porque, se eu não me engano, o investidor que ia trazer o Cavani é o mesmo que trouxe o Juliano quando ele veio outra vez aí para o Grêmio. Se eu não me falho a memória, mas eu tenho quase certeza, tá, galera? Então, vamos ver, né? E sobre esse investidor também, referente ao Cavani, a gente tem uma outra notícia. Nos bastidores aí da Jean-Pierre ao Palmeiras, é defendida por um dos empresários que já se ofereceu a ajudar na contratação de Edson Cavani. A informação é de Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN no blog do UOL. É, meus amigos, o empresário que teve a identidade preservada pelo jornalista é próximo de Romildo Bolzã e tem uma pequena porcentagem nos direitos econômicos do MEIA. Em sua avaliação, Jean-Pierre precisa de novos ares. Esse parceiro foi um dos que esteve por trás da oferta feita pelo Grêmio para tentar contratar Cavani de 3,5 milhões de euros, mais de 22 milhões de reais por temporada, o que significaria um salário de quase 2 milhões de reais mensais. Com Jean-Pierre, Grêmio e Palmeiras conversam, mas sem conseguir avançar. A avaliação tricolorna de que vale 20 milhões de euros, o equivalente a 130 milhões de reais, enquanto a equipe paulista tenta envolver outros atletas para viabilizar este acerto. Então, Romildo Bolzã não aprovou os moldes do negócio, que já tinha sido oferecido anteriormente, então sugeriu a inclusão de Rony, recém-contratado junto ao Atlético Paranaense, segundo Nicola. Renato Gaúcho viu com bons olhos a chegada do trio, mas ainda assim o presidente tricolor não foi convencido. Foi aberta a possibilidade de um quarto jogador ser envolvido na transação, que poderia ser, segundo Nicola, o Rafael Veiga ou o Borja, hoje emprestado para o Júnior Barranquilla. Então, o assunto Jean-Pierre não é encerrado ainda, o Palmeiras quer muito, agora tem mais ajuda do empresário que tem direito do atleta, que está querendo levar ele para o Palmeiras. Então, não é assunto resolvido ainda a questão do Jean-Pierre, beleza? E sobre o Cavani, galera, mais uma notícia agora pintou. De acordo com a publicação aí do jornalista, deixa eu ver o nome dele, é o Gianluca Di Marzio, do Calcio Mercato, ele diz o seguinte, que os ingleses, após reforçarem o meio de campo com o Van de Bic, estão em busca de um centroavante, que além de Cavani, outros jogadores estariam na mira, que seria o Jovic do Real Madrid. O Atlético demonstrou interesse em Cavani há algumas semanas, mas a proposta não agradou e o uruguaio deseja seguir na Europa e disputar a Liga dos Campeões. Então, o Manchester United vai tentar o Jovic, e também a Edsonson Cavani. Diz que o Cavani aí abriu negociação com o Manchester United. Estão negociando. Então, vamos ver, né, galera? Eu acho que realmente o Cavani no Manchester United faria mais sentido do que os outros clubes que estavam falando. E realmente, cara, ele cabe lá, velho. É uma posição que o Manchester United está precário, está precisando desde a saída do Lukaku. Mas, mas, vamos ver, né, galera? Tem essa semana para eles decidirem isso. Lembrando que ele tem um pré-contrato com o Grêmio assinado. Se, assinado não, né, tem um pré-contrato feito. Caso não acerte nada lá na Europa, ele pode vir aí para o Tricolor, conforme aí todas as mídias e jornais já noticiaram, juntamente com um apoio de investidor vai ter essa assinatura. Então, vamos ver no que vai dar tudo isso daí. Beleza, galera? Velho, vamos que vamos que a gente vai para a Libertadores, mesmo sem zagueiro. Vamos que vamos que aqui é Grêmio. E espero que vocês estejam confiantes que nem eu, né, mano? Não é essa notícia boa que eu trago, mas vamos que vamos. Deixo vocês sempre bem informados. Se inscreve aí, ativa o sininho. Bora bater os 200 mil inscritos, gurizada. Tamo junto, compartilha o vídeo. Me segue nas redes sociais. Manda print, velho. Tira uma foto aí, ó. Tira uma foto, me marca no story MarlonNTG e me segue lá. Fechou? Vamos que vamos. Forte abraço. E ao Grêmio hoje, 2x0. Já falei, hein? Tamo junto. É nóis. Fui. 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 Fui.